Salve, salve galera do área! Você que tá de quarentena, na verdade, não sei se você ainda tá de quarentena porque eu tô falando do passado com vocês, assim, é o seguinte, né? Porque eu tô gravando aqui vídeo atrás de vídeo, aproveitando esse momento da quarentena pra ter material pra ficar soltando pra vocês e aí eu não sei se vocês ainda estão de quarentena ou não de verdade, eu espero que não, mas mesmo assim que você assista esse vídeo que eu vou explicar pra vocês como é que funciona ali os jogadores da D-League porque, de verdade, era mó bagunça, ninguém era de ninguém, era mó salseiro É isso aí, galera, esse é mais um episódio do meu vlog continuando essa série de vídeos explicando pra vocês como que funcionam ali as movimentações da NBA como que funcionam pros jogadores saírem e entrarem, as negociações, os termos técnicos nas contratações as exceções e agora eu vim aqui pra falar da NBA D-League Galera, lendo ali a documentação da CBA existem basicamente duas regras que dizem respeito à NBA D-League mas antes é interessante a gente falar que a NBA D-League, ela é uma liga de desenvolvimento ela não chega a ser uma série B da NBA, mas ela é realmente a liga de desenvolvimento é bem parecido com o que existe no Brasil na liga de desenvolvimento da LNB ali que é o nosso campeonato de base do NBB porque como é que funciona na NBA? Existem as outras franquias sendo ali times da NBA ou só franquias filiadas então quando são franquias filiadas são gestões separadas e aí elas trabalham em conjunto nessa coisa de enviar jogadores da NBA jogadores pra NBA e vice-versa quando é franquia conjunta, como por exemplo um caso que eu gosto muito de citar que é o do Toronto Raptors, que tem o Raptors 905 e o Toronto Raptors duas franquias da mesma gestão, NBA e NBA D-League então existe um intercâmbio bem interessante e aí também tem outro caso bem famoso que são times que são afiliados e o brasileiro conhece muito isso que inclusive o Jorginho, Jorge de Paula passou por lá que é o Real Red Valley Vipers e o Houston Rockets são franquias filiadas, mas elas não têm ali a mesma gestão então tudo que acontece no Vipers diz respeito só ao Vipers tudo que acontece no Rockets diz respeito somente ao Rockets, fechou? E aí por que é importante entender isso, galera? Porque antes dessas regrinhas de 2A Contracts e 10 Exhibit 10 que são as regras que eu vou explicar pra você agora qualquer franquia da NBA podia chegar na NBA D-League e falar meu, eu quero esse cara e aí eles fecham o contrato é lógico, né? o cara vai querer sair da D-League pra ir pra NBA e é isso então não importava muito de onde o cara era e aí virou uma bagunça porque aí ficava aquela transição de uma franquia pra outra sem ninguém se importar com nada e aí depois de um tempo, a Sibiela decidiu que teriam tinham que existir algumas regras e uma delas é o 2A Contracts que talvez seja a mais importante delas porque como o nome mesmo diz seria uma tradução literal pra contrato de duas vias não eu assino uma, você fica com o meu ou com a outra porque seria ali a via de mão dupla entre NBA e NBA D-League nesse caso, o jogador que tem o 2A Contract ele pode transitar entre as duas franquias entre as duas ligas sem problema nenhum e nenhuma outra franquia pode chegar ali e assediar o jogador que era o que tava acontecendo ali ah, sei lá, o Lakers draftou um jogador e quer que o cara se amadurece manda ele pra Liga de Desenvolvimento que o objetivo era esse e aí tá lá, o cara tá jogando mas como ele tá lá, ele não tem contrato com o Lakers ele tem contrato com o Lakers de lá que é o Santa tem um outro time lá que agora me fugiu o nome me desculpa mas, e aí beleza e aí o Boston Celtics arquirrival do Los Angeles Lakers vai lá e chega meu querido vem pra cá eu te ofereço um contrato ali ao mínimo ali ó 2 milhões de dólares primeiro ano vem, vem aí o cara vai e aí o Lakers perdeu o jogador né, então nesse caso pra ter essa via de mão dupla e aí nos jogadores que já são esperados pelas franquias montaram aí criaram o 2A Contract beleza? e aí galera existe também ó vamos lá as franquias da NBA de Liga elas também estão disputando um campeonato elas também querem anel elas também querem título e é isso ok fechou mas também existe ali uma outra forma dos jogadores chegarem na NBA vindos da D-League sem o 2A Contract que aí no caso do 2A geralmente a NBA Draft alguém ou contrata alguém faz um 2A Contract e manda esse jogador para a NBA de Liga um fato um, um, um um adendo interessante nisso é que o 2A Contract não pesa no roster então seriam ali a franquia ela tem 15 jogadores contratados por aquela franquia e ela pode ter ainda dois em 2A então ela pode ter até 17 jogadores no roster né então é bem bacana isso é uma exceção que o 2A Contract dá no roster das franquias mas aí beleza quando um jogador é contratado por um time da NBA ele tem um 2A Contract vai para a NBA de Liga ok e aí existe o Exhibit 10 que é um contrato de exibição de 10 dias é ali um contrato de experiência você que é CLT já foi CLT você passou ali por 90 dias de experiência por mais 90 90 podendo ser prorrogados para mais 90 eu nem sei se ainda existe porque a CLT virou uma bagunça mas então galera o contrato de exibição de 10 dias a franquia da NBA ela contrata um jogador nesses termos e o mais legal assim ela pode contratar de qualquer lugar e aí tem lá o contrato de 10 dias com exceção dos jogadores que já tem o 2A Contract então não pode atravessar um contrato com esse contrato de exibição até aí beleza contratou o cara ele vai presta serviços lá nesses 10 dias podem prorrogar por mais 10 e aí beleza o cara pode ter um contrato assinado direto com a franquia da NBA e aí tem ali as exceções de valores é um contrato que fica o contrato de 10 dias ele é um contrato que ele é de 5 mil até 50 mil dólares então no caso se ele é prorrogado por mais 10 dias ele pode ganhar entre 5 e 50 mais são contratos iguais então se ele assinou 5 mil dólares para trabalhar 10 dias na NBA se prorrogarem a NBA paga mais a NBA não a franquia paga mais 5 mil dólares beleza e aí os acertos do contrato ali não tem eu não vi nenhum 2A Contract que chega ali para mais de um milhão de dólares fica um contrato entre 500 e 900 mil dependendo do período que ele é assinado que é o mínimo e é meio que você ainda vai trabalhar esse tempo então a gente faz o cálculo e é isso mas o mais interessante de tudo é que se o jogador não fica na franquia da NBA ele pode ser enviado para a franquia da NBA de league ficar por mais 60 dias em experiência só que na de league e aí se a franquia da NBA quiser e só ela tem esse poder o jogador não pode fazer uma proposta ou qualquer coisa assim ela automaticamente faz um 2A Contract com o jogador e aí nesse caso dele voltar para a NBA de league ele tem que voltar para a franquia afiliada não para a franquia que ele estava jogando antes então é isso galera você tem mais alguma dúvida sobre alguma regra alguma negociação algo assim sobre a NBA se você tem alguma dúvida sobre algum termo deixe aí nos comentários que eu respondo vocês lá ou produzo um novo vídeo para falar com vocês tá certo não deixa de se inscrever no canal está passando um videozinho aqui em cima a gente está no twitter também vem para resenha e acessa o site fechou abraço